Qual o nome da sua namorada? Homem Caderina Você gosta dela? Eu gosto porque ela tem cabelo grande, ela é bonita Ah, mas ela não sabe Mas ela não sabe por que? Ah, eu... com medo dos meninos rirem de mim se eu contar Só você namorela? É porque ela não sabe, eu não contei pra ela O que você acha que ia acontecer se eu contar? Ah, eu acho, eu tenho medo que eles riam de mim, dos meninos Mas você tem que se preocupar com ela, né? Com eles, não? Não, mas eu não tenho segredo, né? Quem é seu namorado? Meu amor, é claro que é